Fala nação, aqui no Nindurubu nesta sexta-feira, rolou treino físico, rolou treino tático e rolou também a apresentação oficial de Charlie Alcaraz. Se liga só em como foi a sexta-feira do Mengão, que segue de olho no confronto diante do Bahia pela Copa do Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL